É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Com uma mala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande luz Você foi o caminho à luz O inferno deveu a cruz O amor que desiste sem querer Me deixando só saudade No meu pé, na idade A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo por mim Tudo que tenho não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar-me desse mal Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno deveu a cruz O amor que perdi Sem querer Me deixando Só saudade No meu peito A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez A CIDADE NO BRASIL